Música Eu cumprimento o telespectador de casa, meu nome é Rudy Cássio, estamos no programa Saber Direito, falo sobre organizações sindicais dos servidores públicos. Eu sou advogado especialista em Direito de Servidores e Organizações Sindicais e comigo estão alunos Maurício, Márcio e Lucas, que participam desta oportunidade aqui da TV Justiça. O tema, como já falei antes, é a Organização Sindical dos Servidores Públicos. Retomamos algumas questões da história desta organização, do movimento sindical no Brasil, na primeira aula. As dúvidas também nesta aula devem ser encaminhadas para saberdireito.stf.jus.br E não se esqueçam de mencionar o tema e o professor, para que essa triagem possa ser feita. Tema, Organização Sindical ou Organizações Sindicais dos Servidores Públicos, professor Rudy Cássio. Como eu disse na última aula, nós tivemos a abordagem de algumas questões envolvendo, desde a escolha do tema Organização Sindical dos Servidores, a autonomia do direito sindical, em especial, a partir do momento que nós temos na Constituição de 88, a liberdade de associação dos servidores públicos, e passamos pela história do movimento sindical, pelo anarco-sindicalismo, pelo corporativismo sindical, pela autonomia sindical, modelo do artigo 8º, hoje, da Constituição, que se traduz também no artigo 37, parágrafo 6º, em relação aos servidores. Falamos sobre legislação específica do regime jurídico dos servidores, Lei 8.112 de 90, no Plano Federal, algumas regras que ela aplica para o sindicato e as organizações sindicais, e nesta etapa aqui, falaremos sobre criação e registro sindical. O procedimento de criação e registro sindical envolve uma série de etapas que exigem daquele que está organizando o movimento, da comissão, dos trabalhadores do serviço público, dos servidores, e aqui foco especificamente nos servidores, embora muito do que eu vá falar seja comum ao direito sindical lá, do direito coletivo do trabalho, do empregado seletista, e o direito sindical ou o direito das organizações sindicais dos servidores públicos. O procedimento, então, da criação e registro, o processo de criação e registro, obedece a uma série de etapas. Essas etapas precisam estar aperfeiçoadas para que o sindicato possa cumprir o seu papel com plenitude, porque há várias restrições para o sindicato, sem registro sindical, atuar no âmbito da sua função, da sua finalidade. Finalidade que se traduz em vários aspectos. Você tem funções do sindicato que vão desde funções que até uma associação poderia oferecer, como função assistencial, oferecer serviços de saúde, oferecer serviços jurídicos, educação, treinamento, lazer. Você tem uma série de funções que são agregadas no conceito do sindicato que se chama função assistencial. Você tem uma função de representação que, para ser exercida em sua plenitude, precisa dessa criação e registro seguindo cada etapa, porque se não dá problema lá na frente no eventual processo judicial. Ou administrativo mesmo. Você tem que seguir essas etapas para que esta consolidação do registro permita o exercício pleno da função de representação, que é uma função muito importante do sindicato. Para se ter uma ideia do que ocorre nessa função de representação, embora a negociação coletiva, que vai ser tema de uma aula futura nossa, ainda esteja em pendente de regulamentação no serviço público, ela já ocorre informalmente do ponto de vista de comissões que interferem em alguns projetos, seja legislativos ou de melhores condições de trabalho no âmbito dos órgãos públicos. Nós tivemos, por exemplo, ao longo da reforma da Previdência, que iniciou com a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, passou pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, chegando na Emenda Constitucional nº 47, de 2004, uma atuação muito marcante dos sindicatos. A atuação esta que está legitimada pela sua criação e registro adequados. É dizer, há momentos em que, para você fazer uso de todos os instrumentos que esta função de representação oferece, você precisa da criação e registro adequados. Eu faço essa introdução porque, ao perceber este nível de interferência entre a existência ou não de um registro válido, se percebe que você permite ou não que o sindicato atue, de fato, na defesa dos servidores ou dos trabalhadores da categoria que ele representa. No âmbito, por exemplo, da reforma da Previdência, nós temos hoje a discussão de uma outra etapa da reforma da Previdência, que está sendo muito comentada para aprovação imediata, na Câmara dos Deputados, que é o PL 992, de 2007, que trata da Previdência complementar do servidor público. Evidentemente, os sindicatos participam das audiências públicas, participam das mesas de negociação, das comissões, buscando melhores condições nesta alteração. Durante a Emenda 20, de 1998, Emenda 41, de 2003, 47, de 2004, à Constituição da República, e agora, nessa etapa do Projeto de Lei de 1992, em relação à Previdência complementar do servidor, nós tivemos alterações fundamentais, que modificaram a vida ou a perspectiva futura do servidor público, quanto à sua aposentadoria e o futuro pensionista, ou a futura pensionista. Nós tivemos criação de critérios e requisitos diferenciados, a ideia de idade mínima, a média remuneratória, a partir da Emenda 41, de 2003, para chegar ao cálculo final dos proventos, contribuição de aposentados e pensionistas. Todas essas etapas, as entidades sindicais legitimadas, interviram pontualmente para que aquilo em que discordavam fosse retirado do texto. Obviamente, não conseguiram a redação ideal, porque há vários componentes na formulação de uma emenda constitucional e na aplicação posterior dela. Mas, obtiveram algumas vitórias fundamentais, que, por vezes, nem chegam ao conhecimento do seu filiado, mas que, se não houvesse o sindicato, a situação seria bem pior. Nesta etapa, agora, do projeto de lei de 1992, a atuação sindical foi a que, até agora, prorrogou a sua aprovação dentro do Congresso Nacional. Então, a partir dessa noção da função de representação, nós vemos o quanto a criação e o registro precisam estar ajustados desde a sua etapa de fundação, para que esta atuação seja, de fato, legitimada. Do ponto de vista da criação, nós temos uma portaria que é fundamental. Qualquer sindicalista ou qualquer servidor que queira conhecer o processo de organização do sindicato, precisa conhecer hoje essa portaria, ainda que ela seja objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que ainda não está em andamento de tramitação, não há ainda julgamento nem previsão de pauta para ela. Esta portaria, número 186, de 10 de abril de 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi expedida com base no artigo 87, parágrafo único, inciso segundo da Constituição, e o título quinto da Consolidação das Leis do Trabalho, aquela do decreto-lei 5452, de 1º de maio de 1943, e seguindo a orientação da súmula número 677 do Supremo Tribunal Federal, que atestou, ratificou a constitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da necessidade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos, então, um elemento, uma norma, que, se não seguida, vai gerar problemas para a obtenção do registro. Esta regra, esta portaria, ela está dentro, do ponto de vista do acesso virtual, você tem ela dentro da página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego, na internet, que é www.mte.gov.br, e lá, você acessando um link, à esquerda da página, que se chama Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, com a abreviatura CNES, você vai ver esse roteiro de como proceder o registro, de como chegar ao momento do registro e da obtenção desse registro. Há um passo a passo que revela, por exemplo, vários documentos que precisa acompanhar uma eventual solicitação de registro. E há, em especial, se você pegar o inciso 2º, para o primeiro do artigo 2º da portaria MTE de 2008, você vai ver aqui a exigência para essa solicitação de registro de uma série de requisitos. Olha o que diz o artigo 2º da portaria 186. Para a solicitação de registro, a entidade sindical deverá acessar, veja, então, não por acaso, a quem está em casa e aos alunos que aqui estão, eu recomendava acessar o meio virtual, porque hoje, em relação ao registro, tudo é feito pelo meio virtual. Há etapas físicas que envolvem a superintendência regional do trabalho, mas a etapa virtual é fundamental. Então, você já na portaria 186, tem ali a indicação no artigo 2º de que, para a solicitação de análise de pedido de registro, primeiro você deverá, a entidade sindical, ou a pretendente da entidade sindical, deverá acessar o sistema do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, CNES, disponível no endereço eletrônico, se está na portaria, www.mte.gov.br, esta é a parte fácil, e seguir as instruções ali constantes para a emissão do formulário de pedido de registro. E aí a questão começa a ficar um pouco mais difícil. Essas instruções, que lá estão, página por página, no Ministério do Trabalho e Emprego, são também objeto de alguns manuais disponíveis no site sobre, desde o registro até a alteração estatutária, porque há várias etapas necessárias para a condução do sindicato, que passa desde pela aprovação do estatuto, fundação da entidade, eventual alteração estatutária, indicação dos dirigentes, órgãos básicos, imprescindíveis à organização sindical, e atualização no cadastro de dados perenes do Ministério do Trabalho e Emprego, que precisa estar em dia, sempre em dia. Se não, há problema depois na validação do registro. No parágrafo primeiro do artigo segundo, a afirmação, que está no passo a passo lá do Ministério do Trabalho, diz o seguinte, o parágrafo primeiro, após a transmissão dos dados e confirmação do envio eletrônico do pedido, o interessado deverá protocolizar para a formação de processo administrativo unicamente na superintendência regional do trabalho e emprego. Não existe mais o que se tinha há um tempo atrás de ir direto ao Ministério do Trabalho e Emprego protocolar um pedido de registro sindical, uma solicitação de registro sindical. Você tem que ir na superintendência regional do trabalho e emprego, do seu local, do seu município ali, da unidade da federação, enfim, do estado onde você está, onde se localiza a sede da entidade sindical. Sendo vedada a remessa via postal. Sendo vedada a remessa via postal. Então, dessa etapa de solicitação, que você vai lá e faz o pedido via eletrônica, como é que isso funciona? E essa aula é importante, talvez aquele que queira assisti-la para absorver conceitos, vai se deparar com a absorção de práticas fundamentais para o registro sindical. Você precisa, então, você encaminha esse pedido via solicitação eletrônica, e aí você vai ter uma série de documentações ali descritas que precisam instruir esse pedido de registro sindical, essa solicitação de registro sindical. Esses documentos você vai levar lá na secretaria, na superintendência de relações de trabalho, da sua unidade, do local onde você vai, onde vai ser a sede de sindicato. Você leva esses documentos lá, eles estão explicitados também na portaria 186, para você ter uma ideia do que são, eles estão no inciso 1º a 6º do artigo 2º, e consistem basicamente em requerimento original, aquele gerado pelo sistema do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, assinado pelo representante legal da entidade. No inciso 2º nós temos o edital de convocação dos membros da categoria para a Assembleia Geral de Fundação ou Ratificação de Fundação da Entidade, do qual consta a indicação nominal de todos os municípios, estados e categorias pretendidas publicados simultaneamente. E essa observância das publicações, se não for feita, também pode gerar problemas de nulidade da concessão, ou de arquivamento do pedido de registro. Normalmente, lá no Ministério do Trabalho, quando há algum problema insolúvel, você denomina o ato não de indeferimento, mas de arquivamento, que é politicamente mais correto, porque o indeferimento pressupõe que o Estado poderia não autorizar, isso resgata a aula passada, a questão da liberdade sindical, da autonomia, se o Estado pudesse indeferir um pedido de registro, porque ele não autoriza, na verdade ele não indefere, ele arquiva por ausência, um nome mais bonito, ele arquiva por ausência de documento essencial. Então, esse edital de convocação tem que ser publicado, como diz o inciso 2º, no Diário Oficial da União, em jornal, e em jornal, não é só o Diário Oficial da União, isso é um erro muito comum, é no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação diária na base territorial. Não adianta publicar naquele jornal que só funciona na cidade de 5 mil habitantes do Estado onde vai nascer o sindicato, tem que ser, normalmente, um jornal da capital amplamente lido. Com antecedência, vejam, esses prazos também são fundamentais. A antecedência mínima de 10 dias da realização da Assembleia para as entidades com base municipal, intermunicipal ou estadual. Então, você tem que dar tempo para a sua categoria observar aquele agendamento e ter a condição de participar desta Assembleia de Fundação do Sindicato. Então, esse edital, se for municipal, intermunicipal ou estadual, 10 dias de antecedência. Na dúvida sobre como, quando começam a contar os 10 dias, conte 11 ou 12, que é para não ter problema. Nunca conte menos. Se você vai contar, conte sempre, inicia a contagem um dia depois dos 10 dias, da data que você está, pretende publicar. Então, 10 dias para intermunicipal, municipal ou estadual. E vejam, se for entidades com base interestadual, mais de um estado, ou nacional, caso de federações e confederações, este pedido tem que, esta publicação tem que ocorrer com pelo menos 30 dias de antecedência. Quer dizer, então, 10 dias para municipal, intermunicipal e estadual. Agora, interestadual e nacional, pelo menos 30 dias de antecedência. Nesse nosso sistema confederativo, você vai ter aqui procedimentos que são aplicados tanto ao sindicato, como à federação, vocês vão ver que há regra para um e para outro, mas estão todos previstos aqui, como para confederação. Porque, quando se fala em sistema confederativo, na Constituição de 88, que é o sistema por nós adotado, nós temos apenas três entidades sindicais. A de primeiro grau, que é o sindicato, a de segundo grau, que é a federação, e a de terceiro grau, que é a confederação sindical. As centrais sindicais, que você não vai tratar dela especificamente nessa questão do registro sindical, mas as centrais sindicais, que também podem ser destinatárias de registro, elas têm uma lei específica que trata, uma lei de 2008, que trata da sua abrangência, dos requisitos para a sua Constituição, mas elas não estão no sistema constitucional. Veja, isso até causa surpresa. As centrais sindicais não integram o sistema constitucional confederativo sindical. Elas existem, se formaram voluntariamente, formaram-se a partir da união de categorias em outros sindicatos, federações e confederações. Há exemplo da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Central Geral dos Trabalhadores, CGT, Força Sindical. Normalmente, cada uma representa um grupo específico dentro do movimento sindical que, eventualmente, estava descontente com outra e fracionou, ou quis, desde a origem, fundar uma central nova e reúne, mas ela tem requisitos ali para ser criada, previstos em lei. Essa lei veio só em 2008, porque até então só se preocupou com relação a sindicato, federação e confederação. Então, 30 dias o edital tem que ser publicado, pelo menos, para as entidades de base interestadual ou nacional. Você tem que juntar, então, eu falei, o requerimento original, o edital de convocação, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação Local. E no inciso terceiro, também é fundamental, você tem que juntar a ata de Assembleia Geral da Fundação da Entidade e Eleição. Então, a ata de Assembleia Geral da Fundação, normalmente, traz, porque na Fundação da Entidade você já elege a diretoria, já elege quem vai compor os órgãos obrigatórios ou os órgãos estatutários daquele sindicato. Então, na Assembleia de Fundação da Entidade, você também vai ter a ata, com a ata de Assembleia, você também vai ter a ata de eleição e posse, apuração e posse da diretoria. E esta ata, veja, ela tem que vir com a indicação do nome completo e o número do CPF de cada diretor que está ali, de cada representante legal que está ali naquela, designado naquela ata da entidade requerente. E todos os presentes, por isso que é uma Assembleia, todos os presentes têm que assinar essa ata. Então, são providências que parecem simples, mas não adianta só vir a diretoria, só os eleitos assinando. Porque quem atesta, quem testemunha, quem delibera sobre isso, é a categoria. Então, a categoria é que tem que assinar essa ata de fundação, juntamente com os diretores ali eleitos naquela Assembleia Geral de Fundação da Entidade. Nessa Assembleia de Fundação, você também tem a necessidade de aprovar o Estatuto Social. O Estatuto Social é a certidão de nascimento oficial do sindicato. E esse Estatuto Social, ele é aprovado nessa Assembleia Geral e registrado em cartório. Veja, por que registrado em cartório? Se não tiver o registro com o CNPJ válido, o Ministério do Trabalho e Emprego não dá processamento, vai arquivar, vai notificar aquele pretendente para que corrija o problema do registro no cartório competente para que adquira a personalidade civil, personalidade jurídica civil. Então, esse Estatuto Social, ele é aprovado, veja, ele também tem que ser aprovado em Assembleia Geral. E após o registro e a concessão do CNPJ, que você também vai juntar como documento obrigatório, você vai recolher uma determinada taxa lá, que tem os dados aqui na portaria, eu não vou citar dado por dado. E o comprovante de endereço em nome da entidade, você tem que ter, para ela existir, ela tem que ter um endereço. Então, você junta ali o comprovante de endereço que será adotado pela entidade. Vejam vocês, esta Assembleia Geral, eu falei muito aqui em Assembleia Geral, remete a um outro aspecto da Constituição de 88, da ideologia que presidiu a Constituição de 88. Para aqueles que gostam de estudar a evolução do Estado de Direito, desde que ele passou a ser reconhecido como Estado de Direito, diferentemente do Estado absolutista não de direito, de absolutismo monárquico, porque houve um período absolutista de direito, a Inglaterra, inclusive, é um exemplo disso até hoje, não um absolutista, mas monárquico. Absolutista já é uma outra história, nos remete lá para Hobbes, e aquela clássica obra do Leviatã. Mas o Estado de Direito, ele teve três manifestações fundamentais que levaram ao momento de hoje e que refletem, ou se refletem, na estrutura constitucional e nos institutos constitucionais das organizações sindicais, da Previdência, do Direito do Trabalho, até do condomínio, da casa de cada um, do apartamento, do lugar onde cada um de nós mora. Tudo isso é presidido por uma ideia hoje de democracia, de democratização do acesso e das deliberações. Mas não foi sempre assim. No Estado liberal, você tinha um individualismo clássico, onde o Estado intervia o mínimo possível. A ideia era de intervenção mínima. Esse Estado liberal só garantia a propriedade, praticamente, e a vida. E um poder judiciário que julgasse na hipótese de desrespeito a esses dois institutos. após esse Estado liberal, que com a demanda e com o crescimento da sociedade, ele se revelou, esse Estado liberal se revelou insuficiente, você teve uma segunda manifestação, que não ocorreu de uma hora para outra, foi agregando institutos ao Estado liberal, mas que tem seu ápice de necessidade, onde a sua necessidade se torna irreversível depois da Primeira Guerra Mundial. Esse Estado, esse novo Estado de Direito, é aquele que reconhece previdência social, percebe que não ter o reconhecimento da previdência social gera um caos posterior que dá acesso a ideologias radicais de Estado, e acaba convencendo, por vezes, todo um povo disso. E percebe que você precisa ter institutos de direito do trabalho, que você precisa de proteção do salário mínimo, é um instituto de direito social, por exemplo, você precisa proteger a sociedade, não apenas exigir dela que se comporte com um modelo de conduta para quaisquer apreciações. Então, esse Estado social do pós-Primeira Guerra Mundial, esse Estado social procura consolidar esses institutos fundamentais. Mas, até ali, você não tinha necessariamente a ideia de democratização. E na esfera brasileira, aqui na Constituição de 88, é que você passa a ter como delineador constitucional essa ideia de democratização. Tanto que o Estado democrático de direito já tem esse nome. O Estado democrático até prescindiria da ideia de direito, porque se ele é democrático, se pressupõe que ele é um Estado de direito, que é o que diferencia, quando você tem a participação popular, você diferencia esse Estado de direito, então, democrático, daquele Estado onde apenas o monarca legislava conforme quisesse, conforme definisse. Ele poderia até formatar seus atos, isso aconteceu no período do absolutismo monárquico, durante um período que se exigia a formatação, em um período do absolutismo, se exigiu a formatação legal dos atos do monarca. Mas, ninguém participava da criação desses atos. Quem participava era apenas o monarca. Então, isso é um Estado legal. É o que a doutrina costuma chamar de Estado legal, mas não um Estado de direito. O Estado de direito pressupõe que o povo participe desse processo. E o Estado democrático de direito que surge com a Constituição de 88, eleva esta necessidade de participação popular, à presidência de vários institutos. Entre eles, o que já vinha, dispensaria até a Constituição de 88, porque é da natureza da criação desses órgãos, dessas organizações, que é o sindicato. Por isso que vocês vão ouvir, em vários momentos, é importante ter essa consciência, até porque o Estado democrático, ele também é um Estado que tem, não só como ideia, a promoção de condutas, mas a educação para que as condutas surjam voluntariamente. Vocês vão ver aqui na portaria 186, mas vão ver na discussão sobre estrutura sindical, sempre a expressão de Assembleia Geral como instituto ou órgão máximo de deliberação de um sindicato, de uma organização sindical. Não é diferente em qualquer organização sindical, o que você observar é isso que acontece, e não é diferente em relação à organização sindical dos servidores públicos. Então, a Assembleia Geral, a Assembleia Geral é sempre o órgão máximo de deliberação dos sindicatos. Vocês vão ver qualquer estatuto de sindicato, federação, confederação, qualquer um deles tem como órgão de deliberação máximo a Assembleia Geral, que é onde você reúne a categoria para votar o seu futuro. E essa instância é tão interessante que no Brasil e talvez no mundo, hoje você tenha um desapego crescente dos espaços públicos, a começar pelo seu próprio condomínio, que você não vai em nenhuma reunião, e decidem sobre a sua moradia, sobre a sua água, sua luz, o serviço de segurança, se pode colocar o condicionado do lado de fora do prédio ou não pode, aquele transtorno todo, se você pode ter cachorro ou não pode ter cachorro. Vocês tratam de tudo sobre a sua vida privada. E você transfere essa decisão para duas, três pessoas que sempre vão nessa reunião. Normalmente é uma pessoa que gosta de ir, não se sabe o porquê. Você acha até estranho alguém ir em reunião de condomínio, parece que a pessoa tem algum defeito mental. Mas o fato é que todos deveriam, ou todos deveriam participar, porque ali você está decidindo o seu futuro. E o sindicato, essas instâncias de decisão democrática, é um lugar, você fala, por exemplo, da eleição de representantes para o parlamento, Congresso, Câmara, Senado, ali você tem Câmara, Senado, eleição do Presidente da República, deputados, estaduais, federais, senadores, vereadores, prefeitos, governadores. E a distância dessas eleições, embora também exijam a sua participação, e você deve cobrar, quando participa disso, deve participar primeiro e cobrar também. Mas o sindicato é uma instância, é um órgão, uma organização, muito mais próximo de você. Mas se nem no condomínio as pessoas vão, onde você está dentro, você mora na organização, naquela organização, você não vai nas reuniões, hoje há uma necessidade de se resgatar esse papel sindical e a participação na organização sindical. Não por acaso, a novidade da organização sindical, a partir de 88, do direito da associação sindical dos servidores, fez com que os sindicatos de servidores, se você entrar num dos itens, dos links lá de estatística do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, você vai ver que os sindicatos que mais cresceram, justamente daqueles que viam os outros terem sindicatos, e não podiam ter os seus. São sindicatos de servidores. Se não me falha a memória, 1.428 hoje sindicatos de servidores no país, dentro das estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego. Esses sindicatos, então, se tornam espaços de discussão, onde a Assembleia Geral, assim como a Assembleia Condominal, se não estivéssemos tratando do rol do condomínio, vão tomar, essa Assembleia vai tomar as decisões mais importantes para o futuro da entidade e daqueles que ali habitam, habitam, no caso do condomínio, que eu falei até agora, mas usam daquele serviço, estão representadas, são substituídas por aquele sindicato. Você ouve falar muito também em substituição, o sindicato, a ideia de representação, se nós formos para o Código de Processo Civil, o Código Civil, em especial o Código Civil, você vai ver ali a representação como se fosse um mandato, você confere uma procuração e aquela pessoa age em seu nome ou em seu nome para que você, aquela pessoa, para que você seja atendido na sua reivindicação. A substituição é bem mais do que isso. A pessoa incorpora o seu direito e defende como se fosse direito próprio. Então, o sindicato, ele tem o dever de defender o direito de cada filiado como se fosse direito próprio. Não por acaso, ele faz isso judicialmente e entra em uma autorização do Código de Processo Civil que está no artigo 6º, que exige, afirma, isso é tão forte, essa diferença entre substituição e representação, que há um artigo no Código de Processo Civil para impedir que ocorra a substituição, salvo quando ela realmente é legalizada. É o artigo 6º, que diz lá, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. O sindicato é a entidade que exibe, digamos assim, a maior autorização legal hoje que vem desde a Constituição para essa substituição. Então, a Assembleia Geral, voltando, é o órgão máster de liberação. Além da Assembleia Geral, há outros requisitos. Eles estão lá no artigo, em especial, no artigo 59 do Código Civil e são requisitos que, embora tenham sido trazidos pelo Código Civil, não deixaram margem, em especial, depois da alteração de uma lei muito importante para a relação do Código Civil com os sindicatos, que é a Lei 11.127, de 2005. Então, tem o Código Civil no capítulo das associações, naquilo em que é aplicável aos sindicatos. Existe o Código Civil de antes da Lei 11.127, mesmo o de 2002, antes da Lei 8.127, de 2005, e existe o Código Civil posterior à Lei 11.127, de 2005, onde se viu que algumas ortodoxias exigidas pelo Código Civil para associações tinham que ser diferentes em relação aos sindicatos, dada a natureza e a finalidade do sindicato. Na origem, associações de classe e sindicatos podem ser muito semelhantes, mas, nos seus desdobramentos, o sindicato tem um papel constitucional fundamental do qual não se pode abrir mão, mesmo que não se saiba da importância disso. É aquela história, mesmo que você não saiba, apoie a ideia sindical, porque, uma hora ou outra, ela fará diferença na sua vida. É uma pena que, algumas categorias, por outras razões, ainda não têm direito à associação sindical livre, em função, talvez até do amadurecimento que ainda temos que passar para chegar à liberdade sindical plena. Mas, do ponto de vista do Código Civil, dos artigos, em especial, dos artigos 53 a 60, você tem ali regras, algumas regrinhas que são importantes. Você tem, por exemplo, a ideia de que esse estatuto que vai ser aprovado na Assembleia, ele deve ter pelo menos, deve conter pelo menos a denominação, os fins e a sede da associação. Isso também está lá na CLT. ele precisa conter os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, os direitos e deveres dos associados e as fontes de recursos para a sua manutenção. Entre as fontes de recursos para a manutenção, nós temos um aspecto muito importante relacionado ao sindicato. Porque essas fontes de recurso, elas não são apenas, hoje, ainda, não são apenas voluntárias. Vejam, uma associação, você se associa voluntariamente, institui uma contribuição, uma mensalidade, não chamar de contribuição, porque contribuição dá uma ideia tributária, uma mensalidade associativa, que pode ser descontada em folha, pode ser paga por boleto, enfim. Há várias associações, hoje, no Brasil, em situações de defesa de interesses de consumidor, ou associação de uma determinada categoria profissional, que aí, defende especificamente aquele grupo, você tem, eventualmente, associações de servidores que representam um segmento específico de servidores, mas que também são filiados ao seu sindicato. E essas associações, elas têm as suas fontes de custeio voluntárias. No sindicato, há fontes voluntárias e compulsórias. E uma fonte compulsória, que é a que gera o maior problema em relação ao servidor público, porque só está prevista no âmbito legal, específico, na CLT e o servidor e boa parte do movimento sindical de servidores impugnaram essa previsão da CLT, porque não seria para o servidor, seria apenas para os sindicatos de empregados, seletistas. Essa contribuição, que tem o nome de contribuição social compulsória, já foi denominada de imposto sindical. Para você ter acesso a essa contribuição, e ela convive com outras, existe aquelas que, independente de você ter registro sindical ou não, você pode instituir, por exemplo, a mensalidade sindical, que é voluntária e só atinge os associados ao sindicato. Vou chamar aqui, vou usar várias vezes a denominação associados ou filiados, porque, do ponto de vista do Código Civil, o filiado é um associado ao sindicato. Então, sob a perspectiva técnica, associado até está mais adequado ao nosso ordenamento atual. Então, o associado ao sindicato ou filiado, ele, ou sindicalizado, que vocês vão ouvir falar eventualmente, ele tem uma série de obrigações e uma série de direitos que estão previstas ali no estatuto. No estatuto, também está previsto quando ele funda, ele contribui para a fundação do estatuto, vota pela fundação do sindicato e pela aprovação do estatuto, nesse estatuto já se prevê a mensalidade sindical. Normalmente, é um percentual, meio por cento, enfim, sobre a remuneração desse servidor. esse valor é de pagamento voluntário e só do associado. Já aquela contribuição que está no artigo oitavo, inciso quarto, parte final do inciso quarto, porque a parte inicial do inciso quarto do artigo oitavo da Constituição trata da contribuição confederativa, que é uma outra modalidade, mas da parte final do artigo oitavo, inciso quarto e do artigo 578 da CLT, esta contribuição é compulsória. Então, esta é descontada de todos os servidores ou de todos os empregados, se for um sindicato de empregado, seletista, independente da sua filiação ao sindicato. Por isso que ela é compulsória e ela sofre ainda algumas críticas em razão, justamente, da obrigatoriedade numa Constituição que reconhece a liberdade sindical. Então, nesse aspecto, você não tem liberdade de contribuir ou não esta contribuição sindical se você pertence a uma categoria e esta categoria tem um sindicato, ela vai ser recolhida. Esta contribuição, então, para o servidor também incide, mas para um sindicato, seja de servidor ou de empregado, recolher esta contribuição, e aí eu falava da importância do registro adequado, ele tem que ter registro válido, porque só com o registro válido ele obtém um código que gera um número na Caixa Econômica Federal que se chama código sindical. E muita gente confunde. existe código sindical e existe certidão de registro sindical. Existe o registro e existe o código. São coisas completamente diferentes. O código sindical é o que habilita o sindicato a recolher a contribuição social compulsória. O registro sindical é o que dá vida, personalidade sindical, vida sindical, oficial à organização sindical. Essa contribuição compulsória também convive com outras facultativas, que é a contribuição confederativa e a contribuição assistencial, que é mais comum nos acordos coletivos lá dos sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada. Então, essas contribuições são fontes de custeio social compulsória, confederativa, assistencial e mensalidade sindical. São quatro fontes de custeio básicas do sistema confederativo sindical. a contribuição social compulsória, por exemplo, ela é fracionada, ela é recolhida de todos, independente de serem filiados ou não, relacionada a um dia de trabalho, contribuição relacionada a um dia de trabalho, um percentual incidente sobre o resultante de um dia de trabalho. E, esta contribuição é rateada entre sindicato, que fica com 60%, e as demais entidades que obedecem aos percentuais fixados na Lei nº 11.648.2008. Vejam vocês, eu vou citar isso, porque o registro reflete nesta possibilidade ou não, porque para isso acontecer, isso que eu vou ler aqui para vocês, tem que haver o registro válido e tem que haver o Código Sindical que só é obtido tendo o registro válido. O artigo 589 na redação da CLT foi alterada pela Lei nº 11.648.2008 e ela estipula as seguintes contribuições. Na alteração que fez, já havia essa previsão antes, mas ela alterou o artigo 589, inciso I, e diz o seguinte, aqui, fala dos empregadores, eu vou omitir essa, porque não é o caso aqui, se bem que, se a contribuição compulsória do artigo, essa é uma discussão interessante, se a contribuição compulsória do artigo 578 da CLT vale para justificar a contribuição do servidor, e lá você também tem a previsão de contribuição para empregadores, empresas privadas, também justificaria de certa forma a contribuição do ente federativo ou do órgão público. é certo que a maior parte dos órgãos públicos não concordam com essa contribuição, mas ela tem sido realizada, por exemplo, em relação aos servidores da Justiça Federal, porque há uma resolução, um processo administrativo que tramitou no Conselho da Justiça Federal sobre isso, Justiça do Trabalho e os servidores não recolhem, Justiça Eleitoral não recolhem, enfim, só a Justiça Federal recolhe seus servidores, Justiça Eleitoral, Ministério do Planejamento, Tribunal, falei isso na aula anterior em relação à Câmara também, legislativo. Mas aqui, no artigo 589, inciso 2º, vamos para dos trabalhadores, que aí pega o servidor, que é o que tem sido aplicado para o servidor. Você tem ali a fixação do montante total arrecadado da contribuição sindical compulsória, você vai 10%, vamos começar do princípio aqui, letra A, inciso 2º do artigo 589 da CLT na redação atual, letra A. 5% dessa contribuição, do 100% recolhido, vai para confederação correspondente, confederação sindical, 10% aqui foi incluída a central sindical, porque havia uma discussão sobre se ela podia ou não receber, 10% para a central sindical, essa lei 11.648 estipula também requisitos para a constituição de entidade de centrais sindicais, então, 5% para a confederação, 10% na letra B para a central sindical, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 10% para a conta especial de emprego e salário. Então, esse rateio depende do registro válido. E o registro válido depende da observância dessa portaria 186 de 2008. Vejam vocês que, desde a ata de fundação, você hoje tem já uma série de modelos que instruem como isso deve ser redigido. É óbvio que isso não é uma coisa ortodoxa, mas é bom observar aquele que se aventura, digamos, nessa ideia de organização sindical ou precisa conduzir um sindicato, é bom observar sempre esses elementos da portaria 186. E se estiver na fase de fundação, como eu disse, o edital de fundação, convocando para a fundação, a categoria para a fundação, tem que ser com 10 dias de antecedência em relação a sindicatos municipais, intermunicipais e estaduais, se for interestadual ou nacional, caso de federação, confederação, ou eventualmente um sindicato nacional, existem sindicatos de primeiro grau que reúnem todos os estados da federação, é o caso do SINASEMPO, por exemplo, o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, é um sindicato nacional que reúne todos os estados da federação, mas é uma entidade de primeiro grau. Você vai ter, eventualmente, essa manifestação, porque ele não tem pessoas jurídicas sindicais nele, ele tem pessoas físicas. Então, esse essas entidades, conforme a sua abrangência, tem prazos específicos. Esse edital de convocação precisa ter no seu, para nós fecharmos essa questão, precisa, no seu conteúdo, ele precisa indicar que naquela assembleia vai haver, e aí eu vou dizer quatro itens aqui, pelo menos esses quatro itens têm que estar nesse edital. Ele tem que referir que a fundação do sindicato, o objeto desta assembleia, é a fundação do sindicato da categoria dos servidores de base territorial X, categoria X, base territorial Y, essa assembleia vai aprovar o estatuto social, isso tem que estar na convocação, vai aprovar, se for o caso, filiação, alguma federação, confederação, ou central sindical, e nessa assembleia vai haver a eleição, apuração e posse da diretoria executiva e conselho fiscal. essa ata de fundação, essa fundação, essa assembleia vai ser reduzida a uma ata e essa ata vai ser encaminhada como documento daqueles que eu referi anteriormente, previsto ali na portaria 186. Se essa entidade sindical no estatuto não prevê alguns órgãos básicos, ela pode enfrentar problema. Então, o que recomendo? Que no estatuto, esse que vai ser aprovado na fundação, três órgãos pelo menos estejam presentes. Assembleia Geral, como disse, que é o órgão de liberação máxima, em qualquer dúvida você consulta a assembleia geral, se vai alterar o estatuto, tem que ser assembleia geral. A diretoria executiva, que pode ser monocrática ou colegiada e com direita, colegiada do ponto de vista da direção de presidência ou coordenação geral e outros diretores. E conselho fiscal, tem que ter o conselho fiscal. E se for federação ou confederação, um conselho de representantes, porque aí você vai ter outros estados ali representados, outras entidades representadas, não vai ser só uma entidade de primeiro grau. Então, esses órgãos devem estar previstos no estatuto para que ele tenha sua conformação básica exigida ou que gera menos problema pela portaria 186 de 2008 do MTE. se essa entidade estiver disputando o registro com outra e outras, esse pedido de registro vai ser publicado, ele vai ser publicado dizendo em assembleia tal, fundou-se o sindicato tal. Se alguém tiver, é como se fosse aquelas, aqueles proclames do casamento que você dá um tempo para que alguém se manifeste se tiver algo contrário. Então, existe um prazo de impugnação no Ministério do Trabalho a um pedido de registro que é publicado, que é 30 dias, 30, 60 dias, enfim, esse prazo está fixado ali na portaria 186. Nesse prazo, neste prazo, a entidade que vê ameaça sua base territorial pode impugnar o registro. Impugnando o registro, isso vai para um setor interessante lá do Ministério do Trabalho, que até pouca gente sabe, que é o setor de autocomposição, onde vai se estabelecer uma mesa de negociação para ver se há uma solução administrativa, diferente do arquivamento só do pedido do registro, já que houve este conflito, esta conflitosidade entre duas entidades. Então, três institutos são importantes na portaria 186, deve ser observado com muita cautela. A solicitação de registro e os procedimentos para chegar a essa solicitação de registro, a impugnação e a autocomposição. Depois disso, se não houver solução no Ministério do Trabalho, a entidade entender que tem razão e que não foi, o arquivamento não foi a decisão adequada, porque houve conflito com outro sindicato, enfim, não havia um documento que ela considera que era suficiente, que tinha levado, só a via judicial. E na via judicial, a competência por excelência para decidir conflito entre de base sindical ou de registro sindical é a Justiça do Trabalho. Em especial, depois, já houve divergência sobre, mesmo que seja em relação aos sindicatos de servidores públicos, já houve divergência sobre se seria Justiça Comum ou Justiça do Trabalho. Mas depois da emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário, a competência ampliada da Justiça do Trabalho discute quaisquer questões relacionadas à contribuição, de divergência de contribuição, por exemplo, ou, em especial, divergência de base, conflituosidade de base. Então, se houver conflito sindical, quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. Em relação à contribuição, a contribuição em si, social compulsória, há outros aspectos que levam ela para a Justiça comum, mas não é o caso aqui de comentar nesse momento. Com essas considerações, eu passo, então, a palavra para os questionamentos dos alunos Maurício, Márcio e Lucas. As centrais sindicais são sindicatos? Elas, elas integram, as centrais sindicais, essa pergunta é muito boa, as centrais sindicais, elas, por não integrarem, o sistema confederativo, constitucionalmente, elas não são sindicatos, elas, os sindicatos são de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não há constitucionalmente um quarto grau sindical, então, você tem o sindicato de primeiro grau, federação e confederação. As centrais sindicais são, sim, órgãos sindicais de coordenação desse movimento, elas reúnem várias categorias enfeixadas em várias entidades e, sob esse aspecto, elas são entidades sindicais, mas não são sindicatos nos estritos termos do sistema confederativo adotado pelo Brasil. Próxima pergunta. Qual a diferença prática entre sindicato, federação e confederação? É a diferença de grau, você tem, de grau e de composição, você tem no sindicato pessoas físicas, os servidores, os trabalhadores que se filiaram, que se organizaram, fundaram e se filiaram o sindicato. E na federação, você tem entidades, você tem pessoas jurídicas que, embora a federação seja conduzida por pessoas físicas, são as pessoas filiadas à federação. Isso reflete na questão processual, quem substitui o filiado não é a federação, é o sindicato. Embora, lá na questão trabalhista, exista autorização para a federação substituir sindicato em acordo coletivo, um dissídio coletivo, quando não há sindicato naquela base territorial. Mas a federação, na lacuna de uma base, a CLT prevê essa possibilidade. No entanto, a federação é composta por pessoas jurídicas, outras entidades sindicais de primeiro grau. E por isso, a federação é uma entidade sindical de segundo grau. E a confederação reúne nela federações. Para você ter uma federação válida, a portaria 186 exige pelo menos cinco entidades sindicais, cinco sindicatos com registro válido. Pelo menos cinco sindicatos com registro válido para fundar uma federação. e pelo menos três federações com registro válido para fundar uma confederação. Então, essa distinção é marcante. Nós tratamos hoje, nessa segunda aula, sobre organizações sindicais dos servidores públicos, da criação e registro. Sobre a criação e registro, abordamos pontos específicos, como a relevância disso, para o desempenho, para a atuação, para o cumprimento da missão constitucional sindical, pelo menos em relação à redação constitucional de hoje, que exige o registro. Falamos dos procedimentos para se chegar, dos normativos, em especial da portaria 186, de 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, para se chegar a esse registro válido. E os reflexos também nas fontes de custeio da entidade sindical. Diferenciamos sindicatos de federação e confederação e falamos do papel da central sindical nesse organismo. No encerramento dessa segunda aula do programa Saber Direito, tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos, eu lembro que as dúvidas podem ser retiradas pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br indicando o professor e o tema, professor Rúdi Cássia, o tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos e quem quiser rever as aulas pode acessar na internet o www.youtube.com barra Saber Direito Aula e convido também para assistir os outros programas da família Saber Direito entre eles ou melhor os dois programas www.youtube.com barra Saber Direito Responde Saber Direito Responde www.youtube.com barra Saber Direito Debate Na próxima aula nós falaremos sobre a substituição processual em processos coletivos do servidor público um tema fundamental para os resultados na atuação administrativa e judicial dos sindicatos não percam do servidor público do servidor público do servidor público Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma